Eu ainda comecei a escrever à máquina. Eu vi ontem um documentário sobre uma geração, sobre uma holandesa que falava já exatamente da nova geração de estudantes holandeses, que só têm computadores na escola, o que os impede de ter uma caligrafia própria, ou seja, as pessoas já deixaram de escrever à mão. Eu ainda escrevi à mão, eu ainda escrevo à mão, tu ainda escreves à mão, a maior parte de nós, portugueses mais pobres, tivemos uma formação mais pobre, ainda escreveu à mão, a minha filha ainda está a escrever à mão, ou não sei se ela será a última geração a ter caligrafia.